Salve, salve rapaziada do Youtube do QuinhaMods Trazendo mais um Alpincase aqui do Conizek Rapaziada, a Alpincase tá bem top Então se você quer saber quanto de UC necessário pra pegar o Alpincase Esse vídeo aqui é o ideal pra vocês Então assista até o finalzinho pra vocês não perderem nada Rapaziada, react do Joviano, mano O cara postou esse vídeo aí Então todos os caras do vídeo pra ele Primeiro o link da descrição é o canal dele Se inscreve lá pra fortalecer ele, beleza mano O cara tem um conteúdo muito top de PUBG Mobile Uma edição sinistra Então se inscreve lá e dá aquela força pra ele, beleza rapaziada Lembrando, se inscreve no meu canal também Quando a gente bater 10 mil inscritos A gente vai fazer um sorteio de UC aqui Então só se inscrever, comentar nesse vídeo Comenta qualquer coisa aí, comentário positivo E também segue nós no Instagram Só vai concorrer quem seguir nós no Instagram, beleza? Você tá passando aí o Instagram de nós Então, bora pro vídeo sem enrolação, tropa Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, é o seguinte Mas eu tenho tempo aí que eu tô sumido, né? Mas eu tô de volta aqui E hoje, cara, novamente... Tá sumido mesmo, hein, doidão? Tá sumido Tô falando que a edição desse cara é muito... Mano, morro de rir assistindo esse cara, velho Na moral mesmo Amiga, se liga dos monstinhos, cara Olha só, olha só Bonito Olha que legal A meta é gastar aqui uns 20 mil C E tentar pegar esse carro Será que dá, cara? Ou será que não? É o que a gente vai tentar aqui agora, rapaziada Então vamos lá, mano Aqui a gente acelera, ó Paga 60 C Dá pra usar um Vulture Que dá 50 de desconto Então a primeira vai ser só 10 C Rapaziada, ó Essa técnica que ele tá usando aqui é uma boa, tá ligado, mano? Foi essa técnica aqui Que o cara pegou uma Lamborghini com 60 C no evento passado A técnica é o seguinte Você roda a primeira vez ali Gasta o C Na primeira rodada é 60 C Só que ele tá com promoção aqui Por isso que tá mais barato Mas você roda a primeira vez E depois vai avançando sem ser seguro, tá ligado? Avançando normal Desse jeito que o cara ganhou Uma Lamborghini com 60 C Tem até vídeo no canal, rapaziada Beleza Um de velocidade, mano Agora a gente tem duas opções Aceleração e aceleração segura No aceleração segura Você, quando erra, não volta pro início Já no aceleração normal, volta pro início Eu vou usar o aceleração normal aqui Porque tá no comecinho e eu só gastei 10 C Pra que a gente dá sorte Se uma tentativa de aceleração grátis Fracassar, a velocidade cai E essa rodada do evento acaba Volta pro começo Como eu falei Ih, rapaz Fracassou e voltou pro início, rapaziada Vamos lá novamente Tem os voucher aqui, ó Agora 30 de desconto Em 30 C a gente acelera É, foi só um de novo Mano, eu vou usar Eu vou usar nesse comecinho aqui Eu vou usar esses descontos, tá ligado? Eu vou tentar uma aceleração normal Será que vai? Eu preciso almoçar novamente Vamos nessa Vai? Não 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 É óbvio que vai fracassar, né cara? É óbvio É óbvio Vamos tentar novamente aqui A última Mano, só tá vindo aqui, mano É impressionante, só vim um no começo, cara Eu não gosto de almoçar uma mal, eu sei que vai voltar Eu sei que vai fracassar Ou eu tento Não 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 vai não É, eu acho que esse fracassar É muito difícil, rapaziada É muito difícil, mano É inútil, tá ligado? Você sempre vai perder Vamos lá 40 C agora Ó, consegui um 2 Boa, boa, boa Agora eu vou usar só aceleração segura E agora o C vai sempre aumentando Custa 180 um segundo É, vai custar 160 porque eu tenho um descontinho Caraca, fracassou já de novo Como velho Que isso Dizem que na terceira é garantido, tá ligado? Tipo, tá ali Se você usa aceleração segura O terceiro sempre é garantido Ó, rapaziada Os caras temaram comigo Como o terceiro não era garantido, tá ligado? Tem até a barrinha ali, mano Marcando que você vai dar 3 rodadas, tá ligado? Beleza Conseguimos um de velocidade Agora custa 500 o C Ah, tem um Voucher, cara Tem bastante Voucher É, tem bastante Voucher aí, ó Pra quem segue o Dr. Fran Segue um Voucher Quero levar tudo da loja de graça Caraca, sempre fracassando, mané Que isso Não tá com sorte, não, viu? Esse bagulho tá de sacanagem Não vai vir um 2, será? Mano, não tem um 2, velho Tome-lhe o C Tome-lhe o C, rapaziada Tome-lhe o C, mané Agora é garantido Aí vai um só pra frente Vamos lá Agora custa 2500 o C Fracassou De novo Que isso, velho Tá bom Mano Eu acho que ele fracassou em todas já, tá ligado? Fracassou nas 3 Todas as vezes, tá ligado? Certo Não vou nem falar nada, né, cara? Não vou nem falar nada Beleza, mano Agora custa 5.800, cara 3 vezes 8 24 1, 2, 1, 400 Mais 15.000 17.400 Atentou Esse é o valor Pra tá garantido Que vai pegar O número 7 Pra ser garantido Tá ligado? 100% de certeza Que não vai errar Então se eu tentar ali duas vezes Então se não for na primeira Vai de primeira Confia, pai Vai de primeira Vai de primeira Vai Vai de primeira Vai Confia, pô Mano, confia Vai de primeira, pô Vai Quero ver Fracassou Vai fracassar Nas próximas duas também Mano Parabéns, Joviano Você é muito azarado, velho Na moral, mano O cara Fracassou em todas, mano Ele não foi Nenhuma De segunda E nem de primeira Nenhuma Nenhuma Nenhuma, rapaziada Meu Deus, cara Aí 40.000 C Ele tava 39.000 C Pra você pegar um carro Fracassando tudo, Dropa Fracassou tudo aqui Pegou Um carro, beleza? 39.000 C Pra você pegar um carro aqui Garantido Então É isso aí, rapaziada A última Nem vou tentar, cara Eu sei que não vai E é isso, rapaziada Eu coletei E agora eu posso pegar Qualquer carro que tem aqui Que custa uma medalha Não pode pegar essa Com a cor mais da hora E que cai paraquedas lá Como eu já havia dito Que custa três Tem que ser esses aqui Que custam um, ó Esse carrinho aqui É do Dacia, velho O KB4 Mano Esse carro aqui É muito ruim Esse skin No Dacia Fica muito ruim, Tropa Eu joguei com ele Hoje, mano Mano É um negócio estranho, velho Eu não gostei não, mano Deixa nos comentários Quem já jogou Com esse carro preto aqui E achou ruim Eu achei ruim, velho Pessoas Só que esse aqui Esse E esse aqui São os mais na hora Bom É isso, galera Rapaziada Deixa nos comentários aí Qual carro vocês acham Mais bacana também Eu acho aquele laranjão lá, mano De uma carta, tá ligado? Só vale comentar de uma carta De uma carta Comenta aí Qual que você acha mais top Beleza, mano? Rapaziada Se inscreve no canal do Joviano aí, mano Conteúdo bastante top Primeiro link na descrição É todos os créditos do vídeo pra ele, beleza? Se inscreve no meu aí Quando a gente bater 10k também Vai ter o sorteio aí De UC no canal, beleza, mano? Então se inscreve aí Deixa um comentário positivo Você já vai estar concorrendo Segue nós no Instagram também Só vai ganhar O sorteio Quem estiver seguindo nós no Instagram Beleza, mano? Então, Instagram tá passando aí, ó Segue nós Fortalece demais E até o próximo vídeo Fui!